A direita do direito indicado está aqui presente no CDB-BTIB-E, onde dois trabalhadores testaram positivo. Nós estamos aqui reunidos fazendo a orientação pessoal para que todos vão lá fazer o teste e fazer o exame médico. Haja visto que a empresa se negou a atender as educações do pessoal, o que seria fazer o teste em todo mundo e a disinfecção do setor. Então nós estamos aqui fazendo as orientações, organizando os trabalhadores aqui, para que a gente possa estar defendendo o trabalho e a vida de todos.